Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo, hein? É, um anãozinho, né? Chegou lá no boteco, foi tomar uma pinga. Chegou no boteco, pediu pro balconeiro, me dá uma pinguinha aí. O balconeiro foi, colocou a pinga pra ele, daqui a pouco, rapaz, chegou um negão forte, um musculão, vai dar o tamanho do cara, do anãozinho. Me dá uma pinga da melhor que tem aí, se não, se não! O balconeiro tremeu de medo, foi lá tremendo, colocou a pinga assim, no copo do cara, o cara tomou, foi embora sem pagar de graça. E o balconeiro, como é que vai cobrar, né? O cara é um monstrão. Rapaz, o anãozinho ficou olhando aquele negócio. Eita, já achei que era alguém ali, já ia morrer no paraquedas. Aí o anãozinho viu o que? Tremeu, rapaz, me senta errado, o cara tomou uma pinga de graça, sem pagar, nem nada. Vou ter que fazer isso aí também, aí no outro dia o anãozinho foi lá de novo tomar uma pinguinha. Me dá uma pinga aí, balconeiro. Aí, daqui a pouco, o negão chegou de novo, fortão. Me dá uma pinga da melhor que tem aí, se não, se não! Rapaz, o balconeiro vinha com aquela pinga assim, e tremia tudo e colocava a pinga lá, e o cara ia embora sem pagar. O anãozinho, ué, rapaz, só porque o cara é grande e eu sou pequenininho, nem tá achando que eu não vou tomar uma pinga de graça, não, é? Beleza, deixa comigo. No outro dia o anãozinho voltou lá para tomar uma pinga. Bateu no balcão, brabo. Me dá a pinga da melhor que tem aí, se não, se não! O balconeiro olhou para ele assim, bateu no balcão, e disse, se não quer, rapaz. Se não, dá um guaranazinho mesmo. Ai, beleza, galera, você entendeu a piada? É uma piada. O anãozinho achou que ia tomar uma pinga de graça também. Ai, meu Deus do céu. Bom, galera, jogando aqui com o inscrito, o Nadson Latina. Vamos lá, vamos ruxar. Ruxadão pesado, hein? Ruxadão pesadão. Temporada não inicia logo, a temporada tem que reiniciar, eu tô preparado. Vamos ver se eu acho colher de trader, depois eu uso essa. Opa, Dory. Vamos lá, vamos lá, vamos ruxar. Platinho! Já perdeu os 50 pontos hoje, Platinho. Cadê, cadê? Vamos lá, vamos ver se eu acho um colher de 3 aqui. Um carro, um carro, um carro. Vamos lá, vamos ruxar. Esparou o carro, parou o carro, vamos ruxar, Platinho. Platinho, vem comigo. Esparou. Vamos lá. Olha, olha, o Platinho aqui, o Platinho. Olha a arma, moça, tira. Olha o capa, moço. Ai, não me mata, não. Olha o que eu vou fazer, olha. A mina, moço. Outro Platinho aqui. Vai, vai, tu. Olha o capa, moço. Ai, me dá um capa. Socorro. Platinho. Caramba. Ah, Platinho desgraçado. Olha a minha vida, velho. Cara, se eu não tivesse colher, você tinha que me matar. Porra. Não sei se a internet caiu, o celular bugou, sei lá. Eu não conseguia atirar, velho. Dá pra até matar ele no ar, né, antes de cair no chão. Caraca, Platinho, é bom, hein. Parabéns, Platinho. Não sei quem é você, não, mas tá de parabéns. Jogou bem. Jogou bem, mas agora volta pro lobby. Inicia outra partida. Inicia outra partida, Platinho. Que essa aqui já perdeu 50 pontos. A primeira 2, eu morri. Olha, já tem 35 só. Já achei o colete 3, ó, tá vendo? Se eu tivesse upado o colete 2, eu estaria com o 3 agora. Como eu já achei o 3, agora eu tô com o 4. Preciso de uma Scar, hein. Mais caro, uma AK-47. Odei o XM8, velho. Odei. Uma bosta. Vamos lá. Ruxadão, pesadão. Não vale camperar, hein. Nós estamos aqui com a fogueirinha. Com o chamar drop. Tinha um AK-47 aqui, eu vou pegar. Olha o gelo, moço. Olha o AK. Top, hein. AK-IP40, compra o perfeito. Vou deixar um gelo pra ele aqui. O gelo não é kit, é o gelo também. O kit acho que ele pediu. O gelo disse tem dois, então não precisa. A mina, moço. Mas se fosse eu ia ficar assistindo, só pra ver se eu ia cair na mina. Ah, a galera aí do Instagram lá me perguntando se eu sou o mesmo piloto de verdade, não sei o que. Então sim, galera. Sim, eu sou o piloto de avião, beleza? Me formei tem um ano já. Qualquer dia desse eu mostro minha carteira pra vocês aí no vídeo, tá bom? E é isso aí, vamos lá, vamos lá. Quanto que eu ganho é confidencial, tá? Não posso falar quanto que eu ganho nem pra quem eu trabalho, beleza? Mas é isso aí, eu já tirei a dúvida de vocês, hein. Agora pare de ficar me perguntando lá. É verdade, já respondi essa pergunta 50 vezes. Lembrei da minha mãe aí falando. Eu fiz, você já fez isso aqui o quê? Eu já falei mais de mil vezes. Você nem falou a primeira vez. Ah, eu tô atirando sem querer. Ah, a dica pra vocês aí, a configuração do jogo aqui, do Free Fire. Quando você tiver, ó, atirando sozinho de novo. Quando o seu botão estiver atirando sozinho, você apertando sem querer. Já sozinho não, você apertando sem querer, né? É porque a configuração tá boa. Você nunca vai errar um tiro, nunca. Você pode, ó, esse cara. Se tem alguém correndo aqui, hein? Não sei não, hein? Tô escutando, tá fedendo platina aqui perto. Platina! Não, acho que estão embaixo, hein? Estão embaixo, eu vou sair aqui porque... Ó, estão embaixo. Ai, moço! Ó, elefante! Tá blindado, hein? Ai, moço! Aí, agora pode vir. Ó, boa! Tá blindado. Vai não, platina. Volta aqui, hein? Onde você vai? Finalizar logo esse bosta aqui. Ó, ele deu bom, hein? Ó, platina, rapaz, deu bom, hein? Ixi, ó lá, platina bugada, ó lá! Corre, platina! Internet! Ixi, é internet, coitado. Ó lá. Ó o capa, moço! Ele devia nem foi capa, ele devia estar com 5 de vida, velho. Isso será muito ainda, né? Ó, katana, moço! Não vou usar de katana. Não vou usar de katana. Não vou jogar de katana. 5 gel. Vamos lá, é ruxadão, pesadão, não vale camperar, hein? Rapaz, o platina vai ruxar bonito, hein? Vamos lá, parece que tem mais gente aqui perto. Sei não, hein? Deixar uma mina aqui. Toda vez eu mato alguém aqui também, ó. Subir na escada aqui, meu amigo, é GG. Já era. Ó, até alguém aqui. Deixar 2G o platina aqui, que ele tá pedindo. Me dá 2G, amigo! Olha isso! Ó, lança, moço! Errou o lança ainda. É um boot. É, platina! Demorou meia hora pra mirar. Mas tem jeito de morrer aqui, meu. Vou pegar só as balas. Não vou usar lança, não. Vou usar P40, não. Tem que treinar. Treinar que eu não tô bom ainda de P40, não. Ó o gel aqui, platina! Pega o gel! E vambora! Vamos ruxar, hein? Acho que eu vou jogar fora essas balas aqui. Vou esconder ela aqui perto da pedra. Esconder aqui. É, na pedra aqui. Esconder aqui, porque eu não vou usar lança, não. Se ficar com ela, alguém me matar, vai te levar sorte, né? Vou levar essa bosta. Vou levar, que se eu achar um lança... E aí eu fico com cinco balas. Então eu vou levar. E quem me matar, se tiver com lança, tá de boa. Bora lá, platina! Bora lá, ruxadão! Ruxadão, pesadão! Ruxadão, sem preocupação de ponto. É assim que fala, porque você pode morrer no começo, pode morrer, ganhar a partida. Pode morrer no meio da partida. Então é ruxadão, pesadão. Sem preocupação de ponto. Vou usar o colete aqui. Platina, com qual colete você tá? Aí, tô com o trem. Então, upa aqui, miséria. Vambora. Miséria, tá parecendo uma aranhinha, você falando. Aí, que miséria. Aculá. Tem que ver, jogando com... Como é que fala? Acho que é com o baiano que fala assim. Ah, vamos ali, tem um airdrop ali. É, aculá. Tem um airdrop bem ali, ó. Bem ali. Aí, é a goiana, o que fala isso, eu acho. Vamos ali, buscar um airdrop bem ali, ó. O meu mapa. Vamos buscar o meu mapa, tá bem ali. Aí, você vai, odeio o mapa inteirinho. E não chega no lugar. É onde que tá, moço? Diz, tava bem ali. Mas é bem ali, bem ali. Já andou o mapa inteirinho, não chega no lugar. Dá mexida na arma aqui. Se tiver alguém, vai fazer barulho lá e vai ruxar. Mas como não tem ninguém, não adianta perder tempo de subir lá em cima. Vai se tem alguém aqui perto. Já foi duas dupla pro pau, hein? Olha, colete três pra todo lado agora. Quando você não precisa... Não tem ninguém também. Achei que você dá uma mexida na arma. Se tiver alguém, vai. Escutar o barulho da arma e vai andar, né? Olha a bomba, moço. A granada. Aí, ó. Ah, apertando nos três de atirar sozinho. Sozinho não, né? Sem querer. Também não tem ninguém. Vambora. Chama o drop aqui pra atirar. Chama o drop. Chama o drop. Não tem que matar. Só tem 24. Tá morrendo muito rápido. Vamos lá, hein? Bora, bora. Passar perto de galão aqui. Antônio aí, ó. Antônio aí, pode matar. Explode o galão. Explode. Ninguém explodiu. Agora não mata mais não, hein? Perdeu a chance, hein? Minas não tem. Vambora. É só brindar o collet. O patinante eu tô ajudando ele a subir. Estou ajudando ele a aprender a jogar direito também, né? Assim, não jogar direito, né? Jogar melhor, né, cara? Ficar um pouquinho melhorzinho. Fala aí. Pega a grossa, moço. Se eu tenho a grossa no drop, eu não consigo pegar. Falei, pode ir lá, moço. Falei, não. Tem uns caralinhos. Falei, deixa comigo. E eu já vi que ele tá de lança. Eu já vi que ele tá de lança. Pega a grossa e sai. Já vi que ele tá de lança. Olha lá. Platina. Não sei se ele vai rodear aqui. Porque eu posso deixar ele nessa... Ó, Platina, ó. Já levou um tiro de lança, ó. Sai daí, Platina. O que eu falo, ó? O cara tem que ter a visão do jogo. Tem que ficar olhando pra todo lado, ó. Já era. E não posso lá ajudar agora, não, ó. Olha, cara. Mexeu bem, não, ó. Ai, moço. Calma, Platina. Olha o capa. Vou dar um capinha nele só pra ele ficar espelho. Deixa eu distanciar um pouquinho aqui, porque tem outra duo ruxando ali. Deve ser eu contra quatro, né, né? E a sorte que eu tenho que jogar esse lança aqui, porque o cara tá de lança. Se ele me achar, ele usa as quatro balas. Ó, tão ruxando nele. Vou voltar. Pega a bala de lança que ele tava de lança. Pega a volta, menino. Vambora, ruxa. Ruxadão, pesadão. Olha os dois. Nossa, eles ganharam o ruxa. Toma. Toma, toma. Ai, caralho. Morre, moço. Ai. Você mata nós dois. Ai, Platina. Não nos brinda do meu colete, não. Pelo amor de Deus. Volta aqui, Platina. Cadê? Olha. Graça, cadê você, Platin? Bom, agora eu tô solo, então, tem que usar o lança, né? Cadê a desgraça do lança agora? Ô, lança. Ó, lança, moço. Gelói, olha o tanto de gelo. Agora troquei a pecar ainda na grosa. Ô, pronto. A grosa, a grosa. Mira com a X, né? Mira 2X não, caramba. Ai, que enrolação. Daqui a pouco eu levo um capa aí. O Luciano parado. Bora, moço. Ó o gás. Bora. Não sei por que Platina tem tanto medo do gás, né, velho? Tá na primeira save lá, o gás tá começando a fechar. Ele corre, corre. Ó o gás, ó o gás, ó o gás. Moço, o gás não mata tão rápido assim, não, ó. Tem um tempo lá em cima, ó. No canto direito, ó. Tem um minuto e pouco pra ele fechar, ó. Pode ficar tranquilo, de boa. O gás não vai te matar. Cadê os Platina? Cadê? Estão vindo pra cá. Ali, achei. Platina! Já me vira? Já me vira já. Ó, me viu, ó. Ó o capa, moço, ó o capa. Futei. Ixi, errei. Vou jogar uma coisa aqui que vai que ele tá de lança também. Meu colete já é, já desblindou, né. Fico mirando no chão. Ó lá, ó. Paradão, ó. Toma. Ai, minha cabeça, moço. Meu capacete. Ixi, o cara saiu dali. Ou morreu. Ai, subiu na pedra pra ajudar o amigo. Já ajudou também. Ó a bamba, moço. Ai, ó. Ai, caralho, errei. Socorro! Platina! Não me mata não, Platina. Toma. Toma esse capa, pega. Vai me dar um capa também, ó. Ah, Platina vai bruto. Ó a doze. Ai, você fica imitando muito aí, gato. Rapaz, velho, gato é meu fã. Não é eu que sou fã dele. Ele é meu fã, entendeu? Meu gato não acho que nem sabe o que ele diz. Mas ele é minha inspiração. Inspiração, entendeu? Então, é, ligato é minha inspiração. Ai, ai. Se fechar pro lado da água, já era. Não vai dar boiar, hein? Pode ficar só eu e mais um, mas da boiada é impossível. Não tem como, não. Tem alguém ali, não sei. Por enquanto, fechou pra cá, graças a Deus. Vambora. Olha aí, ó. Tô mirando no chão, é que bosta. Tem um aqui, ó. Tava tirando aqui nessas casinhas do direito. Então, tira que ver se ele aparece. E vai ter que vir pra cá, se ele não fechou lá. Tem alguém aqui na esquerda, tem um na direita, tem um lá em cima, velho. Mas eu acho que tem duas duas lá. Ó o bug, irmãos. Aponta a cabeça. É só uma. Acho que ele já levou uma antes ali na cabeça. Deve estar sem capacete já. Só uma e ele morre. Quando é assim, ele morre pro gás. Não vem nem nos gramas. Não entrega aqui o nem... Nem... Buguei. Não entrega aqui o por nada. Morre no gás, mas não deixa matar. Vamos lá. Já foi quatro do, hein? Já abati quatro do. As costas, moço. As costas. Cadê esse cara? Vê se eu acharia que fazer um bug nele. Não sei se ele tá embaixo da água, na janela, na porta, sei lá. Cláudio lá. Platina! Ó. É que eu tô jogando controle total, velho. A minha não gruta no cara. Que bosta. Ai. Ah não, não recarrega agora, não. Ah, velho. Eu quero finalizar o cara. Ixi, tá acabando a bala. Ah, tá acabando a bala. Não posso ficar gastando muita munição, não. Olha, o cara morreu pro gás, eu falei? Que bosta. O cara morre pro gás, mas não entrega aqui, velho. Toma. Olha o capa, moço. Nossa senhora. A platina é brabo, menino. Você viu? Olha, ficou aí com 14 HP. 13, né? Vamos lá. Tem oito gel ainda, não sei não, hein? Tem quatro... Ixi, velho. Agora que eu fui reparar. Fechou pular de lá da água, já era. Ai, caramba. Só tenho aí mais um. E, ó. A tática do platina, ó. O platina joga é assim, ó. Joga um gel na frente, outros dois atrás. Agora dá rushando, só preciso jogar mais um, ó. Tá vendo, ó. Só mais um, ó. Já era. Ó. Separa um lá. Ó, ele tá lá em cima. Tem visão aí. Ih, escabou o gel. Fudeu. E aqui não é safe ainda por cima. Vou usar fogueirinho e tentar matar ele. Vai pegar arma. Cadê? Ai, cadê o platina? Platina! Oi! Platina! Ah, não. Ah, a platina. Me tem que perder a partida, pai. Você acabou com o meu vídeo. Eu ia ficar tão bonitinho. Ei, platina. Parabéns. Jogou bem demais. Já não.